E sobre o Marajó, galera, agora ao meu lado está aqui uma pessoa muito importante, defensora dos direitos humanos, que conhece a realidade do Marajó de ponta a ponta, da maior ilha flúvio marístico do mundo. Ao meu lado está aqui a irmã Henriqueta, que conhece toda a realidade do Marajó. É, irmã? Pronto, eu sou a irmã Henriqueta, a Maria Henriqueta, sou presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona, e há muitos anos eu atuo na região do Marajó, na defesa de crianças e adolescentes, inclusive nas áreas mais distantes, que eu digo que são os porões da nossa sociedade, nessa região do Marajó. Certo. Então, a gente veio contextualizando, falando sobre o Marajó, conhecia a história dela, já lutando há quase 40 anos, 40 anos, junto com o fundador. O bispo Dom José Luiz Ascona, que leva o nome do Instituto, da qual eu sou presidente. E o Marajó, galera, a gente estava conversando que a gente tem que buscar ações, elas não são ações curtas, elas têm que ser ações longas para aquilo perdurar, e também para aquilo fazer a diferença na vida daquelas crianças, daquelas famílias. E o Instituto, justamente, tem esse propósito, né, irmã? Sim, o Instituto, ele tem essa visão, essa preocupação de tratar desse tema, que é a violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes, de uma forma responsável e sensível. Nós não precisamos estigmatizar, a gente tratar isso como um pânico moral, moral, né, mas a gente pensar em propostas que sejam condizentes para aquilo que as nossas crianças marajoaras precisam. Nossas crianças são diversas, né, dos Marajós, né? Nós temos Marajó Ocidental, nós temos Marajó Oriental, e o que as nossas crianças precisam é de promoção. As nossas crianças precisam estar dentro de famílias que tenham oportunidades de garantir, de ter garantia de emprego e renda. As nossas famílias precisam, na região do Marajó, de promoções, sabe? A gente precisa de promoção na área da saúde, na área da educação, das políticas que sejam condizentes para que a população, ela saia desse contexto de pobreza, desse contexto de miséria produzida e reproduzida, e que a gente possa fazer esse caminho. E é esse caminho que o Instituto faz, que é esse trabalho de conscientização, de formação e de proteção. E que as crianças também aprendam a fazer a sua autoproteção. Portanto, a gente não precisa encarar a situação da violência sexual, seja ela contextualizada dentro do Marajó, do território marajoara, ou em outro contexto, de forma que a gente, nesse momento, não venha fazer cobranças de incidência, de incidência, de lobby, de transformação, para que possamos também garantir políticas públicas de qualidade, eficazes e que a gente tenha resultados exitosos. Então, Marajó não precisa de esmola. Marajó não precisa de compaixão, sabe? De compaixão que não traga para a transformação. Marajó não precisa de choro, né? O que o Marajó precisa é de pessoas que se juntem a nós para fazer essa transformação. E as nossas crianças e adolescentes, elas não precisam, mais uma vez, passarem, sabe? Porque é uma violação. Quando as crianças são tratadas apenas como crianças exploradas sexualmente, não, as crianças marajóras, elas têm potencial. Elas têm capacidade. Elas têm capacidade, sabe? De transformarem os seus talentos em grandes potências. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos, nesse momento, sabe? Que as pessoas se compadeçam, que as pessoas que estão dentro do Marajó, sabe? Para oferecer coisas que não vão contribuir com a transformação. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, sim, que o Estado também assuma o seu papel, né? De oferecer para a população aquilo que ela necessita. Porque onde tem pobreza, onde tem miséria, onde tem impunidade, é terreno fértil para que esses crimes continuem acontecendo. Isso aqui, galera. A gente vai deixar o Instituto aqui para a gente acompanhar. Eu me dispôs a ajudar eles a pegar o nosso alcance, utilizando agora, através das redes sociais, para a gente criar ações, criar métodos que já existem, e criar outros para atingir esses sonhos dessas crianças. Esses sonhos dessas crianças que precisam ser reacendidos. Isso é muito importante, através do Instituto da Escona, né? A gente levar. Então, galera, já faço o convite para vocês. Já sigam o perfil. Já sigam o perfil e acompanhem todas as medidas. Porque a gente já tem todo um trabalho por trás, há quase 40 anos. Então, não é de um ano atrás, dois anos atrás, dez anos atrás. É uma luta já antiga. E, inclusive, a irmã Henriqueita já está fazendo um papel já diferenciado e muito importante para o Marajó. Inclusive, já deixo meus parabéns aqui. Muito obrigada, Rômulo. E sigamos, né? Sigamos com essa consciência, com esse desejo de transformação que venha impactar, de fato, resultados, aonde a população marajoara possa dizer nós temos condições, nós somos capazes, nós podemos e nós não somos tudo aquilo que falam ou criam a nosso respeito. A população marajoara é uma população que merece todo o nosso respeito. E aqui eu quero deixar meu recado para as nossas crianças marajoaras que, enquanto for possível, eu serei a grande defensoras de vocês e acredito no potencial que vocês têm, crianças e adolescentes do nosso querido Marajó. Eu as amo e continuarei lutando por vocês, sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.